Prisão em flagrante por receptação de veículo aconteceu na Avenida dos Estudantes, no Parque Mãe Preta. A equipe da Polícia Militar, após receber informações, é que em uma residência na Avenida dos Estudantes, um veículo Gol vermelho estaria sendo desmontado. Se dirigiram até o local e detiveram então o suspeito. No plantão policial, o suspeito disse que desconhecia a origem ilícita do veículo embora ele desconfiasse porque o veículo estava sem as placas. O veículo depenado foi devolvido para a vítima e o suspeito, como não tinha recursos para o pagamento da fiança, foi detido e o delegado do plantão decretou então a prisão em flagrante. Roubo em mercearia. Esse fato se deu no Planalto da Serra Verde, em Itirapina. A vítima informou aos policiais que é proprietário de uma mercearia e que, ao ouvir os cães latirem, ele saiu para ver o que estava acontecendo, momento em que viu o indiciado sair do local carregando monitor de computador, botijão de gás, uma mochila e também R$ 92. O suspeito partiu contra a vítima que reagiu, sofrendo lesões nas duas mãos, inclusive fratura na mão direita. Com a chegada da polícia, o ladrão foi detido e ambos passaram por atendimento na UPA da 29 e depois apresentados no plantão policial. Lesão corporal, fato, se deu na área rural. Guardas municipais, realizando patrulhamento, avistaram um homem de 48 anos que disse ter sido agredido por um grupo de pessoas pelo motivo de ele estar riscando carros. O SAMU foi acionado, compareceu ao local e fez o resgate até a UPA da 29. A vítima foi informada que tem até seis meses para oferecer uma representação criminal do autor do acontecido. Menores flagrado com moto furtada Durante um patrulhamento na avenida Tancredo Neves, próximo à rodoviária de Rio Claro, a Guarda Civil Municipal avistou dois indivíduos em uma motocicleta azul, trafegando pelo contrafluxo da via, sendo que o garupa não estava usando capacete. A equipe do grupo de ação motorizada UGAN iniciou um acompanhamento que culminou com a queda dos suspeitos no Jardim Claré. Na abordagem, foi constatado que os ocupantes eram dois menores, 15 e 17 anos. A motocicleta, que havia sido furtada no dia 10 de setembro, foi recuperada. Os menores foram levados até a delegacia, onde foram ouvidos, autuados e liberados para os seus responsáveis.